E o preço? O preço é bom, nós compras o vento Tem um preço bom O senhor nego... Muito bem aí pessoal Juntos do boda aí, compra e vende Simp Lagoa, Jatobá, município de Juru O senhor... Simp Lagoa, Jatobá, município de Juru Ó, Lagoa, Jatobá, município de Juru Santa Terezinha É México, bota também Compre e vende, já vendeu tudo, tá comprando? Já vendeu, né? Acaba que tem falado comigo aqui Só nesse aparelho Muito bem filho, na hora, na hora Valeu filho, estou mostrando a Terezinha aqui lá Valeu filho Um bodeco aqui pessoal Vai vendeu Vai vendeu Vai vendeu Vai vendeu Vai vendeu Vai vendeu Não, burrequinha Não É bom Tem negócio na rua Tá de conta a branca aqui? Tá de conta a branca? E essa? Você pode botar, tá gravando aí? É. Você que é o velho de amorador. Que é? É o velho de amorador. Muito bem. É isso aí. Você que tá vendido. É o velho de amorador. Muito bem, aí ó. Ah, fez a venda. Comou por quanto, parceiro? Veja pra cá, oi? Comou por quanto? 900. 900. Você é da onde? Só daqui mesmo. Tamira. É. Muito bem. Chega, vem a receber aqui, chega. Aí, ó. Uma venda fechada já. Só tem outro. 300, uma pela outra, pessoal. 300, uma pela outra. Deixaram a venda. 300, uma pela outra. Agora, para entender o rio. 330. 330. 330. 15 filhos de osso. Só fiz em 400, o cabal apontou 330. Oi. E aí, meu irmão, tudo bom? Bora. Você é da onde? Oi. Você é da onde? Sou do seu Zé da Gita. Sou do Zé da Gita. Terra do poeta, é Mirubau. 50. Como é que tá os preços da OV aí? Essa aqui tá de quanto? Ah, são 10. 2,600. 2,600. Isso. E o quilo é 26 reais aqui. 26. O quilo é 26 reais. Muito bem. É uma pela outra, saindo mais ou menos como aí? 270. 270. Muito bem, turma, sou o Zé da Gita. Meu filho, valeu, muito obrigado. Boas vendas, viu? Obrigado. É isso aí, turminha. Você que acompanhou. Muito obrigado. Se inscreve no nosso canal e deixe seu like. Vai comprar mais matérias sobre essa. Um abraço.